Olá pessoas, a paz e Deus com todos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Primeira vez gravando aqui, né, com a Rig Light para o YouTube, que eu já gravei lá pro Instagram, né, conteúdos diários lá pra lá. Tô amando, gente, muita praticidade, muito melhor, né, muito melhor o ângulo agora, não precisa estar segurando, sei lá, com a mão, fica aquela tremedeira. Perfeito, né? Mas enfim, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tchau! No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês testando a prancha, a chapinha que eu ganhei, tá bem? Pra você que é novo ou novo, já te convido a se inscrever aqui no canal pra gente estar crescendo cada vez mais a sua família. Também já deixa o like no vídeo, que é bastante importante, não custa nada, é de grátis, né? E também ativa o sininho da notificação pra você que não é inscrito, vai se inscrever aí pela primeira vez, que assim, toda vez que eu posto um vídeo novo, o YouTube te notifica que temos de novo aqui no canal, enfim. Também vou deixar meu Insta passando aqui, a gente se interage diariamente por lá. Então é isso, então, gente. Vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo aqui de chuva. Hoje é... terça-feira? Não, hoje é quarta. Hoje é uma quarta-feira. Ontem choveu bastante, trovejou bastante, eu sou muito assim, cagona, um monte de medo de trovão. Então ontem eu fiquei assim, né, tipo, ai meu Deus, que passa logo esses trovão, que o Tiago chega logo. Tô aqui, gente, ó, com o meu vestidinho, pra ver se dá pra vocês verem. O vestidinho que eu ganhei, aí depois eu vou apanhar um cintinho aqui, porque eu já usei ele uma vez e usei com cinto, né? Assim como aquele pretinho que eu fiz o vídeo aqui pra vocês, né, das roupas que eu ganhei da minha amiga portuguesa. Inclusive essa prancha charpinha que eu vou testar agora. Ganhei dela também, né? Inclusive o iPhone que eu tô gravando aqui pra vocês, ganhei dela também. Uma benção, gente, que Deus põe em nossa vida, né, essa amiga maravilhosa que eu até posso dizer, nossa mãe portuguesa. E é isso, então, gente, vou mostrar pra vocês como é que tá o dia lá fora. Gente, olha como tá o dia. Na verdade é tarde, né, porque já são 5 horas da tarde. Olha o tempão de chuva, gente. Carregado o tempo de chuva. Ontem choveu bastante aqui, que foi terça-feira. Atrovejou bastante. E hoje tá esse tempão de novo, já deu um sereno. E agora tá esse tempão, acho que vai chover de novo mais tarde. Mas é isso, hoje o clima tá bem agradável aqui, inclusive. Já lavei bastante roupas hoje. E é isso, tá bem tranquilo aqui. As meninas tão aqui brincando, ó, vou mostrar ela pra vocês. O que vocês tão aprontando? Eu tô aprontando. Vai guardar isso, senão é brinquedo. Então pega e guarda. Se ela pegou, você diz ela que não pode. Olha que bagunceira, gente. Isso é grande. Ei, vai guardar. Não pode não, senhora. Elas já tão tomadinha de banho, cheirosinha, gente. Porque quando tiver que chegar, a gente vai lá no mercado buscar a banana, que acabou. E acho que é só a banana, se eu não me engano. E enfim, tão aqui minhas princesas. Tomadinha de banho, já arrumadinha, né? Já é cinco e pouco. Inclusive vou até agilizar aqui pra testar ali a prancha. Porque senão já chega pra gente ir no mercado. E eu, né, ainda tô aqui desarrumada. Inclusive ela chega bem cansada. Cuidado o dedo. Vem brincar aqui, ó. Com os brinquedos. Vem brincar, vem. Ó, apertar. Acho que eu mexer essa motoquinha. Inclusive ela auxiliou muito. A Késmy aprende a andar, gente. Né, mamãe? Né? Como tá linda. A Késmy praticamente acabou de acordar. Não tem nem 20 minutos que ela acordou. Deixa a maninha subir também, filha. Cuidado o dedinho dela. Ó o cabelo da Kiss também que tá. Tá muito grande o cabelinho dela. Tá linda, né, filha? Acabei de pentear, mas não para. Você fica todo meio arrepiadinho. É, colherzinha? Né? Né, algodúrsa? Ó o jeitado. Mas enfim. Vamos lá, então. E olha o pé de ameixa, gente. Como tão grandinhas as ameixas. Olha lá. Como já tão grandinhas. Tudo bem. Quase lá. Meio caminho já de ficar madura. Mas elas crescem muito mais ainda, né? E tem muito, gente. Tá carregada. Ai, vai cair água daqui a pouco. Tomara que não dá aquela churrona, né? Mas é isso. Vou deixar as princesas aqui brincando. Gente, que temporal de chuva. Que temporal de chuva. Gente, então vamos lá. Eu tava ali enchendo um balão pras crianças ali, ó. Pra ver se a Késmy fica quietinha ali. Mas vamos lá rapidinho, porque tá trovejando, gente. Começou a trovejar e eu morro de medo. Mas não tá, tipo, relampagando, não. Tá só trovejando mesmo. Ó, antes de usar a chapinha, eu vou usar o protetor térmico. Porque esse protetor eu tinha ganhado da minha amiga também. E... Eita! Já no quarto? Eeeh! A Késyinha ali brincando. Olha que coisa. É linda, mãe? Mãe. É? Linda. Tomara que não estoura esse balão. Senão ela vai ficar assustada. Vai estourar. Oi, meu amor! Joga o quarto! Enfim, ele é bem cheiroso. E deixa o cabelo ainda mais liso aí. Ativado com a prancha, né? Assim diz aqui. Aí eu passei aqui, ó. Uma quantidadezinha considerável pra passar nos cabelos. Porque usar secador ou prancha no cabelo sem usar um protetor térmico, gente, é dizer adeus à vida do cabelo, né? Então, sempre usem protetor térmico. Eu queria muito tirar as pontinhas do meu cabelo porque tá com muita ponta dupla, sabe? Mas tem que ser o Thiago pra tirar pra mim, porque meu cabelo tá muito grande. Ai, gente, tá trovejando. Ai, tá caindo água já por aqui por volta, ó. Tá carregado, chuva. Vou dar mais uma... Uma passada aqui com a escova. Ai, eu não sei se eu tô com um ângulo legal nessa aqui ajustado celular. Eu ainda tô aprendendo ainda, gente. Parece simples, mas tipo assim, tem que ter um ângulo legal e tal. E eu tô usando a claridade do dia mesmo. Não tá ligada a lâmpada aqui. Do... Do arco, né? Da ring light. Tô usando a claridade aqui do dia mesmo. Tá boa. Inclusive, eu tô aqui no banheiro. Porque aqui tem a tomada, né? Joga pro alto. Joga. Meu balão. Ai, gente, ela falou balão. Eita. Enfim, gente, vamos lá rapidinho. Ó, já coloquei aqui pra esquentar. É bem simples mesmo. Ó, não tem nem botão de regulagem nem nada. E é de cerâmica. Isso é o mais importante, o que eu mais gostei também. Mas vamos lá ver se ela é mesmo boa. Eu não tenho aquele pentinho, sabe? Que segura as mechas. Só que também eu quero passar só mais aqui em cima. Pra baixar um pouquinho do frizz, né? E que o meu cabelo, ele já é... É meio liso. Meio ondulado. Então, já foi um tempo que eu não faço selagem dele. Já tem quase um ano, praticamente. Não tenho aquele pentinho que segura a mecha, assim, ó. Mas vou passar mais só assim por cima mesmo do cabelo, sabe? Pra baixar um pouquinho o volume. Porque já tem quase um ano que eu fiz selagem. Só que o meu cabelo já é meio liso. Sabe? Meio liso e meio ondulado. Oi. É a janela. Não, pode deixar aí. Vai lá brincar com o balão, meu amor. Vai. Vai lá brincar com o balão. Ai, cuidado pra não prender a orelha. Bye. I like to be educated But I'm so frustrated Hello to my loneliness I guess the endurance is bliss Take me back to before the noon Rewind, take it out of queue Innocence can be a young man's game Signed up for the Hall of Shame I wish I knew How much I miss Not knowing That we're all screwed When we play our roles And ignore the problems Gente, então, terminei aqui e finalizei, né? Num pranchê-se, tipo aquela, prancha de mecha por mecha Porque a Kasmur tava perrengando aqui nos meus pés, né? Tava ali de boa brincando, só foi eu começar a pranchar meu cabelo Que ela veio aqui e começou a chorar e não parava mais Pra mim pegar ela no couro Mas consegui pelo menos aqui fazer por cima aqui, ó Também se eu for parar pra pranchar meu cabelo todo, gente Demora muito, porque meu cabelo é muito grande Mas olha só o brilho que ficou meu cabelo Ai, eu amei! Olha só! É muito grande meu cabelo, gente Tá bem grande, ó Isso aí dá pra ver direito Acho que depois eu vou mostrar pra vocês ali na claridade ali da entrada Que fica melhor Mas deu pra abaixar bem o volume Que nem eu queria, né? Eu até os cabelinhos arrepiados que tava Vocês viram aí no início do vídeo como é que tava a altura do meu cabelo, né? Agora, ó Agora já tá bem mais baixinho E realmente, gente, esse termo protetor Protetor térmico É assim, você passa ele Passa o secador ou a chapinha E ele deixa o cabelo muito mais liso E não fica seco, sabe? Fica bem sedoso Ai, gente, eu amei! Olha o brilho do meu cabelo que tá Ei, tu tava chorando Né? Tu tava chorando? Por que? Tava chorando? Ai, ó É trovão Tô trovejando Tô aqui na frente da janela agora Saí lá do banheiro Pra ficar dando um pouco de eco também na voz, né? E agora eu acho que vai dar pra vocês ver melhor A gente já vai começar a chover Acho que vai dar pra vocês ver melhor Ó Como é que ficou bem lisinho E mais sedoso Olha o tamanho desse cabelo, gente Pelo amor de Deus Mas olha o brilho Ficou muito brilhoso e sedoso, sabe? A prancha, gente É simplesmente maravilhosa Eu amei essa prancha Ela é uma prancha assim Pequenininha Se vê, fala que Né? Não dá esse resultado todo Mas eu amei, gente Ela é muito boa Super desliza bem No cabelo Não fica agarrando E nem nada Porque ela é de cerâmica Então perfeita demais E enfim Ficou assim, gente Eu amei o resultado Não fiz aquela prancha Bem caprichada Mexa por mexa Como eu disse pra vocês, né? Porque ia demorar muito Meu cabelo é super grande E aí essa mocinha Tava ali chorando Nas minhas pernas, gente Então não tem jeito, né? De enfim Finalizar assim Também porque ia demorar demais Mas eu já amei Só de fazer assim por cima Protutor térmico Super dá um resultado melhor E a prancha também É muito boa Vou mostrar a marca dela Pra vocês Cadê a caixinha, filha? Pega ela pra mãe Pega ela pra mãe E olha o trovão Olha Olha o trovão Obrigada, filha Ó, gente Ela é dessa marca aqui, ó Isso aqui é a caixinha dela A marca dela É essa daqui, ó E de Italian Design E... Italian Design Ó, a marca dela é essa daqui, ó Muito, muito boa, gente Como eu disse a vocês Enfim Enfim Ela é assim, gente, ó Bem simplesinha mesmo Mas perfeita Ó, eu amei demais, gente Super desliza muito bem no cabelo Esquenta muito bem Muito, muito bom Ela é 220 volts Muito boa Amei, gente Então me contem nos comentários O que vocês acharam Do resultado do cabelo Aqui, ó Cabelo bem longo Vou tirar as pontinhas logo em breve também Olha só como ficou lindo Então deixa nos comentários O que vocês acharam Aqui do resultado Não esquece de deixar o likezinho No vídeo Que é bem importante também Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau